Meu nome é Matheus, tenho 25 anos e eu sou voluntário aqui no projeto da vacina do Zika-Virus. Eu voluntariei por conta da minha irmã que faleceu em um caso de dengue. Foi muito difícil para a nossa família, para a gente se reestruturar, mas assim que eu descobri que estava sendo feita a vacina da dengue aqui no centro de pesquisa, eu me voluntariei. Acabei não sendo chamado, porque eles já completaram o quadro de voluntários e eu, como eu fiquei no banco de dados aqui, eles me convocaram para o projeto da vacina do Zika. Minha mãe, depois que eu me voluntariei para participar da vacina da dengue, ela também se voluntariou e depois, na fase seguinte da vacina, ela foi convocada. Hoje ela está participando, ela, o marido dela, meu irmão também. A gente tem busca por voluntários para participar de estudos de profilaxia de HIV, profilaxia, vacina contra a dengue, vacina contra a Zika, vacina contra a gripe. Hoje a gente tem pelo menos 2 mil participantes ativos nesses projetos todos, tanto os que a gente fez lá no passado, que continuam ainda em seguimento, quanto os que a gente está agora recrutando. A participação desses voluntários é fundamental. Sem a gente ter esses voluntários participando dos projetos, é impossível provar que todos esses produtos serão capazes de ser utilizados na prevenção. Eu me sinto realizado, eu me sinto cumprindo o meu papel na sociedade. Eu estou num momento agora com 25 anos, então eu me sinto saudável, pratico esporte, sou ciclista. E eu resolvi aproveitar esse momento que eu estou com a saúde plena para poder participar, para poder fazer a minha parte como voluntário da vacina. De uma forma geral, o brasileiro é voluntarioso. Ele gosta de contribuir, gosta de participar, se interessa pelo assunto. A informação que dificilmente chega a ele, da realização desses projetos, de como é que são feitos, de que forma ele pode se engajar nesse tipo de iniciativa. Oportunidades como essa de discutir esse assunto, para nós são preciosíssimas. Porque a gente percebe que as pessoas, ao saber que existe a possibilidade de participar, elas procuram. É muito comum uma pessoa vir, ler o termo, discutir com o pesquisador e descobrir que aquele projeto não é para ele. Ou porque ele não tem disponibilidade, ou porque ele não tem tempo, ou porque ele não se sentiu confortável. Ou porque ele não se enquadra nos critérios para entrar naquele projeto. A outra confusão que as pessoas fazem, é que quem trabalha, quem é voluntário de um projeto de pesquisa, é cobaia. E existe uma diferença muito grande, porque o cobaia não tem opção. Você coloca o ratinho dentro da gaiola, se ele quiser sair, ele não pode. Ele não tem a chave da gaiola. Aqui, qualquer pessoa que participa de um projeto de pesquisa, pode sair a qualquer momento. Então, é um voluntariado, não é um cobaia. A expectativa é que a vacina seja concluída e possa ser distribuída gratuitamente aqui no Brasil. Daí eu vou me sentir um dever cumprido. 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 Tchau, tchau.